Não há no mundo quem não tenha recebido mensagens de amigas e amigos, tios e tias, parentes em geral, sobre determinado assunto. Sobre política, fim do mundo, mensagens sobre pandemia, então, nem se fala. Mas como diferenciar o que é verdade ou mentira? Como saber o que é uma fonte confiável de informação? O comentário do professor Ladis Aldobor sobre esse tema atual é importantíssimo e aponta alguns caminhos sobre como buscar informação confiável e de qualidade. Acompanhe. Nessa era de guerras políticas e econômicas, de fake news, está aparecendo com muita força a busca de sistemas confiáveis de informação. E estamos tendo uma revolução nesse plano. Eu já mencionei isso aqui uma vez nesse canal e coloquei no meu site uma versão atualizada. É só colocar como se informar. Vocês têm lá. Eu fiz um levantamento das diversas fontes. Nós temos excelentes fontes, por exemplo, no conjunto do acesso online à excelente informação jornalística. Eu pego o trabalho do Luiz Nassif, no CGN. Eu pego o trabalho do Antônio Martins e outras palavras. Do Silvio Cachabava, no Diplô, do IHU, que é da Unicinos, no Rio Grande do Sul. O próprio esforço que tem sido feito pela Fundação Terceiro Abramo tem aparecido excelentes fontes de informação confiáveis. Eu apresento no documento uma lista dessas fontes que estão se expandindo. Eu não vou mencionar todas, mas a ideia geral é abrir esse leque. O que é que temos de disponível? Porque tanto a nossa informação pessoal como a tão importante informação dos alunos nas escolas, os professores poderem trazer bom material, que é material gratuito, que está online. E é feito por jornalistas que não obedecem mais aos ditames da mídia comercial, que vive de publicidade e, portanto, não devem falar mal das empresas, não devem falar mal dos bancos e um conjunto de coisas que acontecem, certo? Simplesmente porque são mídia comercial e eles querem ganhar dinheiro. Quero lembrar que a fortuna dos marinhos vão além dos 20 bilhões de reais, como mostra a Forbes. Nós queremos informação honesta. A expansão é brutal com essa revolução do online e eu recomendaria tanto esses que eu mencionei, que é um jornalismo diário, como também informação mais de fundo, como vocês vão ter, por exemplo, com o Le Monde Diplomatique, a informação internacional, como, por exemplo, com o Guardian e outras fontes, ou informação de pesquisa aprofundada. O ICIJ, que é o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que são autônomos, que estão demonstrando no mundo como se dão os grandes sistemas ilegais ou paralegais de fluxos financeiros, como se dá a grande corrupção realmente existente. Nós temos, por exemplo, o Instituto Conhecimento Liberta, o Eduardo Moreira, está fazendo um conjunto de trabalhos no sentido de cursos simples, baratos e diretos. É uma democratização da economia. As universidades estão trabalhando de maneira muito mais ampla com as lives, os webinars, que têm muito mais acesso ao conhecimento científico direto. E também eu coloco há formas como a gente organizar nossa memória científica. Em particular, claro, o meu site, dober.org, mas há inúmeros sites que eu menciono para vocês, que vocês podem pegar para informação especializada. Vale a pena pegar isso, porque nessa era da bandidagem, da sacanagem jornalística em geral, é tempo de a gente ter instrumentos confiáveis de informação. Para ter acesso à lista que o professor Dobor citou no comentário, é só ir para o site dele, dober.org, e na área de busca, digitar o termo Como Se Informar. O professor Ladislau Dobor avisou também que, apesar do link ser de 2019, o texto acaba de ser atualizado. Vale a pena acessar para não fugir das mentiras virtuais. Mas venham de onde elas vierem.